O Atlético está com a bola toda e na reapresentação do Dragão, todo mundo com sorriso no rosto. Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Dragão vai se especializando em competições com estilo mata-mata. Só que nos pontos corridos, sabe que precisa melhorar, já que no Brasileirão, o Atlético está na zona do rebaixamento e precisa reagir. A palavra é eficiência. Eu acho que nessas competições aí que você falou que é de mata-mata, a gente está sendo muito eficiente, nós estamos criando oportunidade, estamos fazendo. Então é essa palavra eficiência que nós temos que levar para o Brasileirão. E essa eficiência pode ser colocada em prática no domingo, contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, partida que acontece no estádio Antônio Ascioli. E Luiz Fernando resumiu bem a importância do duelo. É um jogo de vida ou morte para nós. E o técnico Jorginho pode ter uma baixa importantíssima para o jogo e também para a sequência da temporada 2022. O zagueiro Ramon Menezes deixou o campo machucado na partida contra o Goiás. Na saída da Serrinha, o defensor estava com a perna esquerda imobilizada. Ramon vai passar por exames para saber a gravidade da lesão. É, gente, se na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana está tranquilo, no Brasileirão precisa de reagir, Marcelo Borrach. Não precisa pontuar, é um campeonato de regularidade e é de fundamental importância que a equipe conquiste um resultado diante do Fortaleza. Porque afunda mais ainda o Fortaleza, daqui a pouco a virada de turno e você virar o turno lá na zona do rebaixamento é ruim demais. Não é legal. E o torcedor tem que apoiar R$10,00 apenas o preço dos ingressos para esse jogo do Atlético no domingo contra a equipe do Fortaleza. A gente espera que o Dragão conquiste um bom resultado, assim como o Goiás no domingo e hoje o Vila Nova.